Como tudo na vida, né, vou dizer que assim, tomadas de decisões são complexas. E aí quando você está num ambiente, talvez um tanto quanto seguro, ou aparentemente seguro, e toma uma decisão de arriscar, e pressupõe-se que abrir um negócio é assumir um risco, né. A gente acha que assumir esse risco pode ser que seja mais turbulento, talvez, de que um ambiente que te traz mais segurança, que é um ambiente de CLT, né, vamos dizer assim. Mas na prática a gente sabe que até um ambiente de CLT, ele pode ser abrupto, né, pode ter uma quebra no meio do caminho e desse processo de carreira, e aí a gente se vê sozinho, aí a gente olha, nossa, mas o empreendedor, né, que empreende, assume risco o tempo todo. Obviamente, ele assume vários riscos, né, risco do cliente talvez não gostar, né, da solução que ele está oferecendo, risco de não conseguir manter a mão de obra engajada, risco jurídico de, de repente, tomar um processo do próprio cliente, e parece que é muito risco, mas ele está muito mais suscetível a lidar com imprevistos do que alguém que está numa carreira de longo prazo de CLT. E por que isso, né, porque quando a gente está no padrão, e aí eu vou dizer que é o padrão do CLT, um padrão mais acostumado a um processo mais constante, né, daquele emprego, daquela renda fixa mensal, quando acontece uma crise ou um processo, de repente, que a empresa acaba demitindo, a gente se vê sem muita maleabilidade. Tem até um livro de um autor que chama Nassim Taleb, e ele fala sobre o processo de antifrágil. Ele até traz, dentro de uma passagem do livro, a diferença entre pessoas que assumem risco, o empreendedor que dirige um aplicativo, né, de carona, e uma pessoa que está, né, dentro de um sistema financeiro. Qual deles lida melhor com o risco? É muito mais fácil o empreendedor que está lá assumindo o risco todo dia de lidar com uma crise do que efetivamente alguém que sofre, né, por estar desempregado por um tempo. Então, eu acho que a gente está um pouco acostumado à cultura de ser flat. Quando eu digo flat, é estar num ambiente onde eu até consigo controlar algumas coisas, como, por exemplo, a renda mensal, mas eu não tenho muita atribuição sobre o que eu posso ganhar adicionalmente. E aí, quando eu falo de empreender, e aí a gente pode falar de vários tipos de casos, né, e a gente pode entrar também no mérito de discutir em fase de cada empreendedor, mas eu diria que não tem, assim, uma receita, uma dica, faça isso e será bem sucedido. Eu só acho que a gente precisa aprender a lidar melhor com o risco. E empreendedor tem uma característica de saber lidar com o risco.